Quem será que é o médico? Não sou eu, a participação do Brino. Não sou eu. Vamos ver o que o Brino trouxe aí pra nós. Gente, vocês preferiram com a vinheta ou sem a vinheta? Isso aí foi sem a vinheta e isso aqui seria com a vinheta. Eu prefiro com a vinheta. Vocês que sabem. Nós somos aqueles caras e hoje convidamos o Brino pra tentarmos descobrir quem é o médico. Cinco participantes, quatro impostores e apenas um que salva a vida das pessoas. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Bora, bora. Sempre no chuteiro. É a bola pra juntar, não. Bora. Beleza, beleza. Nós vamos fazer algum desenho pra essa doutora. Ele parece um personagem. Aquele malvado. Cara. Doutores, muito malvado. Olha, ela já chegou a limpar a mão no vestido pra não se tirar. Ah, não. Cara, eu sou não acreditável. Brino, não sai daí. Vem pra cá, vem. Senta aqui. Me chama-se não, irmão. Tô ao trabalho. Senta na mesa. Eu tenho profissão. Você acha que eu porque eu não estudei não posso ser um médico? Então prova que tu é médico. Prova aí. Posso fazer um exame? Vamos lá, vamos lá. Posso escolher um? Quem quer fazer? Ele, ele, ele. Eu, né? Você pode me dar seu dedo, por favor? O que que é isso? É um oxímetro. É um... É um mecanismo que bate o coração. Médico atestado de medicina. Que bate o coração. Que bate o coração. Silêncio, por favor. Que eu sou médico, irmão. Não até para. A gente vai ver o batimento, ó. Pode ser esse aqui? Pode ser qualquer dedo, ó. Oxímetro é outra coisa, né? Um segundinho. 90. 98. 120. Mas é oxigenação, né? Luísa. Ah, calma aí. Luísa? Banheiro. Luísa. Ah, calma aí. Banheiro sujo. Calma aí. É que rolou esse papo, né? Que foi no banheiro sujo que ele traiu o Luísa. Sim, sim, sim. 144. Ô, meu Deus. Não bateu palma. Não bateu palma. Não bateu palma. Não bateu palma. Doutor Brino está com a gente. Você é o primeiro da bancada, filho. Obrigado, galera. Que bom. Primeiro convidado da bancada. Vocês são bons pais para mim. Eu acho que é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu assisto muito de casa, inclusive. Muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos e fez eu chegar até aqui. Vocês são uns fofos. Obrigado, galera, pelo convite. Estamos aqui para descobrir quem de fato é o médico. Vamos começar pelo começo, né? O nome, idade e como o problema hoje aqui é o médico. A área da medicina que vocês atuam. Meu nome é Rafael Gonçalves. Tenho 27 anos. Estou fazendo residência de clínica médica. Minha área de atuação é só com pessoas adultas. Boa noite. Sou o Luís Fernando. Tenho 30 anos. Só com pessoas adultas? O médico teria falado clínico geral, só com pessoas adultas. Não entendi. Não, não é você. Não sei, não sei. Geriatra. Do que pare, né? Não é que pare, não, cara. Nossa. Sabe o que um geriatra faz, Pig? Não tem nem ideia. Explica aí, pessoal. Não, não. Eu também não. Sabia de falar o que não. Fala aí. Não, você falou que é o médico que pare. Não, não. Perguntei. Tu falou que é o médico que pare, sim. Não, perguntei. Tu falou que é o médico que pare. Cara, durante uns bons minutos eu estava achando que era bagulho de mulher grávida. Ana Lúcia. 60 anos. Sou médica patologista e sanitarista. O que é sanitarismo? Não é a cuida da dengue? Calha, moleque. É que você reduzir a cuida da dengue. É isso mesmo. Esse aqui é um disclaimer importante também, Chico. Você lembrou, gostaria de pedir desculpas a todos os médicos do Brasil. Sim. Quais atrocidades que cometeremos. Porque a nossa ideia é cometer atrocidades para tentar descobrir de fato quem é o médico. Mas olha só, a gente também tem um médico do nosso lado, né? Na verdade eu sou médico. Eu sou médico urologista geriátrico que cuida de idosos. Faço toda parte de corte de prepúcio. Então eu realmente já trabalhei com isso. Eu não exerço mais porque eu ganho mais dinheiro fazendo stories. Tem. Eu tô abrindo. Eu tava olhando assim pra ela, assim, médica, sanialista, né? Sanialista. Sanialista. Não é desrespeito, só se falar médico, médico. Sanialista. Sanialista salva vidas. A gente tem os médicos que cuidam da saúde da população de modo geral. Perfeito. Nas epidemias, nas dengues e... Pode ser importante pra caramba. Doutora Ana Lúcia me passa um carisma incrível de uma médica. Ela chega com a mãozinha, assim, se tivéssemos usando... Usando... qual o nome da quetrine? Jaleco. A vontade de pegar uma virose pra ela cuidar. Então, eu já tenho alguém preferido no meu coração. Não, mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui também. Eu tenho 15 temporadas de Grey's Anatomy aqui. Ah, eu vi tudo só no house. Tem bagagem. É uma bagagem, é uma bagagem. Boa noite. Meu nome é Marcela, tenho 29 anos. Eu sou cirurgiã geral. Mas não é desequilibrado, por exemplo. Que nem eu falei, não é desmerecendo a moça do sanialismo ali. Uma opera cabeças, a outra mata dengue. Mas a dengue mata muita gente. Muito amo. Meu nome é Magnus Fernandes, tenho 59. Sou especialista em cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço. Que que é isso? Não, porque geral veio com residência clínica, médica, geriatria, sanitaria, tudo de cabeça e pescoço. Uai, é uma especialidade. É uma especialidade cabulosa. Especialista de cabeça e pescoço, cara. Não, cabelinho descolorido. Parece o Draco Malfoy da UTI. Esse cara aí é maníaco, cara. Não confio nele, não. Ô, doutor, uma pergunta interessante. Já que você é especialista em cabeça e pescoço. Depende da cabeça e do pescoço, tá? Não fica animado, não. Você quer saber, eu acho que tu não vai ajudar, não. Então acredita que vai ser possível fazer aquele transplante de cabeça mesmo? Não, absurdo. Não vai? Não. Loucura isso. É. Então não vai existir isso de forma alguma. A quantidade de... De cabeça e do cérebro. ...fechos nervosos... Transplante de outra cabeça e de outro pescoço é possível também? Também. Também não é possível? Não. E o de cabelo que tu quer perguntar logo, Marcelo? Toma aí, cara, pô. Tanto que é, né? Tanto que fica. É o Marcelo que... Que já... Já tá com uma... Duas craterinhas, né? Na cabeça. Aí começou perguntando pro senhor cabeça e pescoço se era uma coisa de cabeça. Ele queria saber do... Do cara é calço, né? Qual que foi o atendimento mais brabo que tu já passou assim? Um marcante foi na ponte Rio Niterói que um... Uma peça ficou presa entre as rodas do caminhão. Ficou presa uma peça e essa peça foi lançada no ar. Bateu no para-brisa do carro. Entrou aqui na frente e saiu atrás. Meu Jesus! Saiu atrás? É, ficou presa daqui pra cá. Tá vivo? Tá vivo? Pessoa tá viva? Tá viva. Tá viva. É, porque se não tivesse morto não ia ser incrível, né? Não, morreu aí. Que atendimento foi esse? Foi lá. Sim, isso tá morto. Várias situações, assim, absurdas que a gente acha que são fatais, mas a gente consegue tratar e salvar pessoas. Assim, mas engraçado o que vocês querem... O que te marcou? Foi engraçado, pode compartilhar com isso. É, foi engraçado. Porque foi no dia dos namorados. Teve uma paciente que tava sozinha no motel. Ela chegou, ela introduziu... Sozinha, você acreditou? Que não tinha base. Um erro de novata. Tem que ter o saquinho pra tirar depois. Ué! Um erro de novata. Tem que ter o saquinho pra tirar depois. E aí... E aí... E aí... E aí... Foi tarde demais. a gente sentia mais o vibrador, então a gente sentia mais o vibrador e a gente botava a mão na barriga dela e você sentia o vibrador ligado pera, era uma mistura de tesão com desespero que isso? não, tesão não, pô é, é só desespero é um pior que o outro, vocês não é que é tudo doente cara que mistura de que irmão, você tá maluco tá aqui na barriga tremendo o negócio, é desespero irmão cara, era uma mistura de tesão com desespero que isso? não, tesão não, pô tá no intestino, tá no intestino, tá no resopo como que tira? com a mão? sendo cirúrgico abri a barriga não sei, porque as vezes é que nem bebê você puxa o pé, não é que abrir a barriga pra tirar um p**** cara, tu só queria gozar, tá ligado? fez praticamente uma cesárea não é? fez praticamente uma cesárea isso a gente tem que andar pra, né, fortalecer porque eu sou patologista médica da área de laboratório faço anatomia a pipeta, né? não, eu sou ignorante, isso não é pipeta isso é o Erlenmeyer 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 esse vídeo vai ser só fera eu faço necrópsia, né normalmente não é um tem muita história boa, né mas eu não faço perícia legal eu não sou do ML, eu sou de um hospital que faz perícia clínica, é clandestino é necrópsia clínica, né? quem chamou o Brino, velho? quem chamou o Brino? eu tenho que te lascar eu tô vendo a reação deles aí do lado, velho muito bom já, o Chico rachando então o objetivo é identificar a doença eu acho que o mais clópsia clínica então o objetivo é identificar a doença eu acho que o mais impactante pra mim porque aí junta com a área da saúde pública que eu sou militante, não sou médica mas militante, que era uma criança com tuberculose ganglionária então ela tava toda infestada de consequência de uma tuberculose maltratada criança de 7 anos mas ninguém ia brincar com criança tuberculosa mas ela pode ser tipo assim, trabalhar também na área eu acho que ela tava na área cara, a gente trouxe um grande especialista na arte de quem é um cara que tá estudado é mais assim falei pra ele também que é mais fácil de casa mas eu tô com ele, confio nele o caso mais engraçado que eu tenho é inclusive recente é um paciente meu que ele se ent... isso é verdade, tá? de Tadalafila eu não acredito ele se entope de Tadalafila pra conhecer pessoa da mesma idade ele tem por volta de 67 anos e aí ele marca com uma pessoa busca ela em casa ele já começa a falar que tem problema de locomoção e tal, não sei o que ficar ruim sair do carro passa no drive-thru ou para na praia da reserva e tá com a senhora só que isso acontece todas as vezes que ele passa no meu consultório a cada 3, 4 meses que ele tem que ir lá ele me conta a mesma história com diferentes pessoas ele tem um plano, ele tem um plano não, mas ele tá mentindo também tem isso também o coroa ele tem problema pra andar né mas o p**** sobe que é uma beleza pelo menos isso eu trabalho em lugares de enfermaria e de ambulatório eu tenho um cara lá que me marcou muito o cara tem 67, 68 anos o cara tava sem fazer exame cara acho que geral é da saúde aí eu falei cara olha só irmão tu já infartou, tem hipertensão todo f**** tá podre irmão tu tem que tratar essa p**** até porque fica muito difícil de mentir você vê o vidro lá que ele falou o nome eu já nem lembro mais o Oscar Niemeyer lá sei lá o cara cagou o cara coroa ele tem medo de duas coisas da mulher dele e do p**** não subir mais olha só irmão não vou nem conversar contigo porque as outras vezes não serviu nada vamos ligar pra tua mulher agora não doutor não que isso cara eu falei olha só daqui a duas semanas vai vir com ele aqui com os exames feitos com a receita de todos os remédios que eu to prescrevendo agora aí o cara voltou com a mulher dele e a mulher deu o esporro nele e deu o jeito no cara o cara ta tomando os remédios agora cara desculpa mas eu achei você o médico mais preocupado que passei mano qualquer um de nós vai no exame o cara fala toma o remédio e fala pô tem outro ele fala não então morre f**** ele é pra esposa dele cara irmão você ta ouvindo uma história desse tamanho pela primeira vez aqui nessa mesa tudo tem fé ele nem tem cara de médico ele tem cara de experiente mas ele pode ser um médico no ato ele tem cara de que nem cirurgia tem coragem de fazer tem cara de que tem o p**** na pele tem pele no p**** não operou até hoje eu fiquei com um pouco de curiosidade de saber mano o porquê o porquê de vocês terem escolhido a profissão e no caso de terem algum outro motivo pra especialidade né caso tenha um motivo especial sempre gostei de ciências e tal e acabou que as coisas foram se encaixando fiz a prova e passou pra f**** mas tu ta mentindo com certeza eu to falando prova o que eu mais gostava de fazer na faculdade por incrível que pareça era jogar bola aí acabou que foi acontecendo fiz a prova lá de residência passei pra onde eu to agora e deu tudo certo você só foi indo e deixou acontecer tá contando uma história ninguém tropece com um médico ta ligado não não é assim não é assim pra mim é muito difícil olhar pra cara do rafael e acreditar que ele seja um médico cara uma carinha de participante de uma alhação ta ligado não dá cara eu tive uma doença quando era na infância ai beleza tá tudo bem tratei no hospital do câncer to bem desde os oito anos de idade e ai eu acho que eu fiz medicina pra uma questão de retribuição também contribuição ajudar atendo o SUS também por conta disso pobres merecem viver também né os pobres a gente adora pobres não? cara nossa a frase foi válida amigo todo mundo merece eu sempre fui muito curiosa eu gosto de saber como as coisas funcionam e eu queria saber como a gente funcionava ai fui pra essa área e tem algum motivo especial pra ter escolhido no caso área sanitária né é então vai um pouquinho da gente poder olhar o macro e ajudar todo mundo entendeu? a partir do conhecimento que a gente tem do que a gente é por dentro a gente poder levar isso e fazer uma coisa um pouquinho mais pra todo mundo então parece até um pouquinho clichê né mas era o sonho não tenho médico na família sou a primeira médica da família meu pai é taxista e cirurgia geral assim eu gosto de abrir barriga cirurgia geral abrir barriga meu caso foi um pouco diferente né mas eu desde pequeno gostava de brincar de médico hoje em dia cabeça e pescoço maturidade zero não é um desnível é um desnível e tipo assim tem algum motivo pra você ter escolhido essa especialização no caso de cabeça e pescoço não por que? não magnus tu é cabeça o cabeça e pescoço não é otorrino? não o otorrino não é? não o otorrino é garganta ouvido cabeça e pescoço não é cabeça e pescoço mas tem um nome específico se eu não me engano não tem jeito o cara é ou é cabeça e pescoço ou é cabeça e pescoço não é ombro joelho e pé não é cabeça e pescoço não mas por que cabeça e pescoço? é porque eu acho que é a região do corpo que é a mais bonita né o que comanda né o nosso organismo mas depende da pessoa cara o pior é que ele é um fortíssimo candidato eu sei mano ela é enfermeira ou cientista? então aonde você fez biomedicina? eu fiz medicina na UFRJ caraca essa pergunta foi boa tá viciosa essa pergunta foi boa aonde você fez biomedicina? primeiro é um cientista então aonde você fez biomedicina? eu fiz medicina na UFRJ você fez medicina? sim aí a continuação depois da residência é em patologia anatomia patológica por isso laboratório e saiu de pública especialização ele tentou te dar a rasteira dona Luís eu tentei né você falou biomedicina mas assim essa coisa do broche se você quiser eu até te explico depois o que é biomedicina mas depois a gente fala a gente tá rindo aqui bastante se divertindo mas a gente tem que eliminar alguém infelizmente mano agora deixa eu te falar uma coisa é mais fácil de casa não é não? é que aqui eu tô sentindo pessoal eles são muito falsos porque de casa não parecem tão falsos o filho não vai puxar então vamos lá não vou puxar ó não tem como a gente ir no sorvetão magno por quê? dois bandidos porque primeiro mano se você não comenta só porque o cara dele é o nome dele é magno né sorvetão já virou sorvetão então magno por quê? dois bandidos porque primeiro mano se você não for médico você é psicopata é interessantíssimo ter você até o final cara o Rafael pra mim ele é não sei ele me passa cara que ele quer bater punheta acho que é Rafael pensa isso não sei tu inventou um Juliano qual que é o nome dele? saiba do Luiz Fernando é uma Juliana botei Juliano Flores aqui embaixo todos todos os nomes eu acho que eu errei mas é porque eu tentei eu tentei DH inclusive eu peguei aqui no Rio quando eu cheguei então a Marcela na minha opinião foi o que menos me convenceu mas não quero influenciar ninguém porque ela é uma mulher empoderada e mulheres devem estar onde elas quiserem eu salvo de pão para as mulheres não caia não caia não caia não caia não caia ele emenda a frase com vários absurdos tudo é uma cidade incrível a Marcela na minha opinião foi o que menos me convenceu mas não quero influenciar ninguém porque ela é uma mulher empoderada e mulheres devem estar onde elas quiserem a salva de pão para as mulheres ele emenda o ouvir fruto eu vou botar no punha o que é isso? ele que falou ele que falou cara o cara entrou como médico vai sair com um punha eu não compactuo com isso pelo amor de Deus galera só olhar pro sorrisinho dele o sorrisinho da o sorrisinho aqui ó cheguei no fim do dia nem sai mais nada o p*** tosse Rafael? Rafael 2 e 4 Rafael Rafael 3 ele não deu não ele não deu não o caminho mais fácil é ele não é o Rafael eu não concordo com esse caminho fácil porque ele é mais jovem aí falou da residência cara ele falou que cagou pra faculdade ninguém caga pra faculdade de medicina é foi pra medicina pra passear e jogar bola geral fala que é sempre muito corrido muito trabalhoso ninguém caga pra faculdade muitos anos mas ele não falou que cagou ele falou que ele mais gostava de fazer não ele falou que foi empurrando com a barriga e foi o jeito que tá dando qual que é a sua especialização? clica médica clica médica é um pré-requisito pra outras especialidades né agora ele falou clica médica se você quiser ser cardiologista endocrinologista gastroenterologista é um pré-requisito como cirurgia geral falou bem agora quero mudar meu voto hein remédio bom pra afinar o sangue 3, 2, 1 AS? é bom AS? ele falou com tudo mas não essa história da Marcela ela é é o AS infantil né é o AS infantil é o infantil é aquele que tem gostinho não sei se é o infantil ou se tem outro é aquele que tem gostinho de balinha ele falou AS sim mas isso aí todo mundo sabe pô pois é grandemente AS? é bom isso aí minha mãe toma ela tem cardia mas a história da Marcela essa história da Marcela ela é amplamente conhecida tá ligado tipo histórias bizarras da medicina tá ligado cara cara eu vou acompanhar o nosso convidado de hoje né eu vou votar na Marcela porque eu senti que você tem um feeling eu senti que você tem esse cara eu vou eu vou eu vou eu vou votar na Marcela também Brino porque até porque se errar foi culpa tua eu também tô me sentindo culpado agora eu queria ter votado então eu não vou começar a votar tão mais Marcela 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 é o seguinte Marcela no c... tô cansado de ouvir a verdade é essa um abraço ela é tipo aquela pessoa que é planta em reality show sabe ela tava meio NPCzona entendida meio boba alegre rapaziada o negócio é o seguinte meu Deus do céu me veio uma 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 ideia aqui que é o seguinte a pessoa que tá na faculdade de medicina ela não é médica não é médica né não é você concorda com isso? lógico lógico né só pedi pra tu trazer o teu diploma aqui tu consegue? consigo tranquilo pô pego no celular mostro pra você agora e tu me passa o pix pô o pix? não botei dinheiro no meio irmão e tu já tá querendo dinheiro que pobre médico pobre do caramba é esse rapaz? pra mim esse cara ele tá na faculdade ainda Chico eu vou te falar esse sorriso já entregou que tu acertou vai ser um bom médico 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 mas tá na faculdade ainda gravou Chico na vida de um médico em relação a sua família que pariu quanto tempo você fica fora de casa quanto tempo você fica em casa qual é essa eu achei que tu ia perguntar o quanto que as pessoas da tua família demandam de você minha mãe espirra meio errado ai Rafael porra irmão onze e meia da noite ali tu tá cansado morto estudou pra c****** trabalhou não sei que trabalhou né trabalhou né ele tá contando uma novidade ele é uma novidade porra meu filho vem aqui examinar eu falei pô mãe tu bebeu o dia inteiro toma coquinha ai tu vê a pressão tá normal ai escuta meu coração ai eu vou chamar aqui já hein se quiser tá se não quiser pode eliminar pode tirar pode tirar acho que é causado também velho eu tô achando que é causado ainda falou agora trabalhando estudando conta com esse tom de novidade que é tudo muito novo é tudo muito novo ele falou minha mãe me chamou a família me demanda muito tá ligado e as vezes é enfermagem quando tu tá fazendo tu é enfermeiro é uma pergunta interessante qual o jornamento que tu fez quando se formou em medicina cara só repetir as palavras lá não me lembra não tu não lembra de nada nada marcante é um evento meio solene ele lá que o pessoal gosta muito mas é tu não tá formado não rafael pranto é estudante é brilho tá com o nome brilho eu vou com vocês fechou então 4 votos daqui valeu rafa é o poder rafael claramente aqui tá muito empolgado né então eu acredito que ele esteja na faculdade ainda também eu tô com o meu time tá difícil errar o rafael é estudante de medicina tá bom tô gravando aqui agora e é isso bom gente é isso começando round 3 então acabamos de eliminar o estudante rafael agora é o seguinte Magnus vou fazer uma pergunta pra você que é o seguinte você falou que a sua área é cabeça e pescoço não tem um nome não cirurgia de cabeça e pescoço não tipo assim tá aí tô achando que esse maluco velho é bonito é bonito vai mexer no olho oftalmo tu vai mexer não sei o que tu vai mexer no pescoço é pescoço não tem tipo cirurgião de cabeça e pescoço perfeito por exemplo quem tira tiroides é o cirurgião de cabeça e pescoço você tem um cisto na mandíbula o cérebro é o cirurgião de cabeça e pescoço Ana Lúcia pelo que você tá ouvindo do Magnus assim tá com vontade de ir embora você acha que ele tá fazendo um bom papel tentando enganar a gente é tá passei por muita coisa parecida na faculdade então hum chamou de inexperiente dessurda risada ali é olha que ele é um vilão ai véi tá muito difícil não esse ficou difícil é algum dos dois véi ou é ele ou é ela um dos dois certeza daqui do canto né no caso tô achando mais que é um sorvetão magno não sei essa senhora ai não sei e você luizão e você você acha também como é que tá isso sua análise eu sou o único médico que vem aqui os dois tão mentindo só não sei a profissão deles pode tirar não é porque isso aí não é não é não é não é não é pelo brilho em todos os programas véi velho se entregou mano se entregou ele já tava meio que descartado ele tentou voltar é mas ele agora se enterrou de vez e é um dos dois que sobrou eu acho que é um é tipo você é do SUS mas também faz atendimento particular é então eu de manhã eu atendo no SUS numa instituição eu atendo de 7 às 11 lá a partir de 11 horas eu atendo em consultório qual que é o nome você trabalha com secretário ou secretária? da minha secretária é Valéria Valéria que ele falou tremeu hein tremeu hein Valéria doutor Luiz Fernando a Valéria ele informou que o senhor tinha uma consulta agora com o Marcel? não informou pois o senhor tem mas é impossível eu sou geriatra então vai o velho então vai o velho então vai o velho não serve por isso a gente tem tudo público aqui vai o velho ó o Vinho é o nosso avô aqui do canal né ele é um cara um pouco mais velho da idade assim e eu precisava que você desse uma analisada nele só pra entender ele tem reclamado muito de dores e impotência não pera ai amor tamo trabalhando tamo trabalhando pera ai pera ai tô sentindo dor em lugar nenhum sempre vamos começar você tem tido problema pra urinar? qual é a cor da urina? não doutor a impotência ela não existe irmão responde a pergunta responde a pergunta pô os cara tá tentando emplacar uma parada ai mas eu não tô broxo não isso ai ó tranquilidade paz tá nativa isso e a minha falta de ar começou a acontecer depois que eu comecei a praticar muito esporte voltei a praticar muito esporte puxo o ar pelo nariz solto pela boca sem peidaço velho esse cara acaba comigo assim e ai doutor olha na auto escuta não apresentou nada mas a gente pode tirar o meu x pra gente ver como é que tá o geriatra eu acredito que ele leve jeito pra profissão né apesar de tudo eu acho que ele tá aprovado deixa eu fazer uma parada aqui então porque eu quero que o magnus doutor sim cabeça e pescoço tudo bem eu tô com uma parada no pescoço fala ai que que você tem no pescoço é então eu tô com o pescoço muito tenso assim né ta querendo outra coisa ta querendo um pica porra você tá querendo um pescoço tenso não é da minha área tá mas eu como médico posso te aconselhar a procurar um especialista em fisioterapia tá ou então de repente você tá com tensão você de repente poderia procurar um psiquiatra ou analista mas o que mais a mídia dor no pescoço você tem eu tô sentindo aqui uma tá meio impulsiva 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 nossa gente nossa é impossível nossa é impossível tem pressão alta não sei se eu tenho dá uma apertadinha só pra mas eu acho que você deve tá confundindo o músculo e a mão dele de médico Marcel tem? dá uma apertada ai iiii iiii doutor eu tô eu acho que ele tá com uma o tamanho da tiroide um pouco doutor se eu continuar eu vou cuspir os outros a tiroide dele tá um pouco aumentada é sério isso? é moleque imagina ele diagnóstica real Marcelo não você tem que procurar um endócrino né na verdade eu opero mas eu sei eu sei avaliar se uma tiroide tá um pouco eu acho que ele tá com hipertiroidismo tá e o hiper faz engordar o hiper não faz emagrecer ai Marcelo ah hé vamooas bom eu vejo que ta com gânglios infartados não devi ter o ele infartou? gângulos infartados é inchados então ele não tem sinal de infecção aqui nessa região e amor mas tem mão de medico depois que ele for tem tudo de medico mano se você se f*** esta esse video vai ficar bom pa caramba vai tomando isso a longo prazo eu to participando obrigado a caramba Não, quero desejar o mal. Pessoal, o Limas tá chatíssimo. Acabamos de diagnosticar o... A cara do Maciel. A gente tá na frente, peraí. Olha a cara do Maciel. Olha a cara do Maciel. Pessoal, o Limas tá chatíssimo. Bolado, bolado. A gente não sabe quanto tempo ele tem. Inclusive, talvez seja um dos últimos episódios com ele aqui. E eu quero me candidatar para a vaga. Porque ele não é que vai acabar o canal. Então, mas se o Maciel quer algo triste, pode chamar eu, pessoal. Adoraria participar, pá. Mas pode ser o Briniel. Pra ficar. Cara, gente, desculpa. Se eu não for o Magnus que me... Gente, pausa rapidinho. Vocês preferem a gente aqui nesse cantinho ou no cantinho de cima? É porque aqui a gente não fica na frente de ninguém. Com a tela... Enfim. Depende do vítima. Digam aí, vai. Um pouco hipeterodismo. Por exemplo, ela fala do discurso da Ana Lúcia, por exemplo, da Ana Lúcia. Ela é muito forte, mas, pô, patologista e sanitarista. Ela parece ser da área de uma outra área da saúde, tá ligado? Serviço social, algum bagulho do tipo. É inegável pro Magnus. O sorvete é sólido, né? Tipo assim... Sou, sou bem sólido. Ué, ele fica falando de coisa de... Ou ele falou sólido, eu sou sólido. É sólido. É sólido. Eu vou começar no voto na doutora Ana Lúcia, mano. Tá, beleza. Eu vou... Eu vou de Luiz Fernando. Eu vou de Luiz Fernando também. Eu acho que o Luiz Fernando é forte, tá, rapaziada? Olha só, abaixa assim, rapidinho. Aí quero olhar calvície de médico, mano. Beleza. Mostra a mão. Hum... Mão de médico. Mão de médico. Mão de médico. Mão de médico legal. Abaixa aqui assim. Não tem um calo, hein? É que a unha é cortadinha. Não tem um calo, hein? Mão de médico legal. Não, é unha rueda. Não, mais importante do que isso. Mais importante do que isso. Faz assim. Mantenha a mão parada, que eu não consigo, por exemplo. Sem cremer. Estagnar. Estagnar. É médico, gente. Mano, eu tenho uma perguntinha também boa, então, daquela de pronto rápido. Você tem quantos anos mesmo? Trinta. Trinta. Então, com quantos anos que faz aquele negócio do dedo? Quarenta, né? Quanto do dedo enfia no c*** o exame? Um, dois, três. Mostra. 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 Quanto? Sei lá, cara. Eu não sou urologista, porra. Mas você botou o dedo no velho? Deixa eu te entrar aí, na minha opinião. No velho? Eu tô pro Magno, ele vai saber. Depende do cliente. Coxa. Se ele quiser mais, a gente enfia mais. É ele, velho. É ele, velho. É ele, velho. Tá muito confortável. Minha resposta foi debochada, porque eu sou cabeça e pescoço. Essa é a diferença. Ele é... É muito ele, velho. Tu é cabeça e tu é pescoço, p***. Tu é isso aí. Tu é cabeça e pescoço. É ele. E pensa, a pessoa inventar logo cabeça e pescoço? É muito complexa essa área, né? Logo cabeça e pescoço? Pois é. Não. Essa p***. Médico, eu não sei. Se você me pergunta quanto do dedo enfiar, depende do cliente, né? Não, mas não é possível, velho. Pô, mas... É possível, velho. Médico que faz esse tipo de... Eu acho preocupante, p***. Ele fica assustado. Ele fica assustado. Ele fica assustado. Se eu falo pro médico, doutor, como que é o exame? Depende, se rebolar gostoso, é diferente. Eu vou no goleiro, cara. Eu não vou, velho. Eu não vou. Eu não vou nesse sentido. Ele é cabeça, ombro, joelho e pé, né? Porque ele é cabeça e pescoço. Tá ligado? Ele nem quer saber. P***. Ele odeia essa música, moleque. Caraca. Começa a tocar e fala... Não! Cabeça e pescoço! E qual foi a maior mudança tecnológica das cirurgias na década de 80 para a década da de agora, assim? Atroscopia, videolaparoscopia... Desculpa, gente. É, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou votar, eu tô eliminando agora a nossa... Ana Lúcia, né? Eu voto na doutora Ana Lúcia também. Ah, não, não. Você não me cumpre, irmão. Você é psicopata. Você é irmão da Suzana Vogelstrofe. Não foi, velho. Três a dois a um. Eu vou com vocês na doutora Ana Lúcia porque eu acho que os... Não porque ela tá ruim, mas porque os outros estão bem fortes, assim. Obrigado, viu? Não, não. Errado, errado. Assim... Eu não acho que é ela, mas... Né? Tô achando que a gente fez uma besteira aqui, cara. Não, a gente tem de um lado, né? Uma postura muito confiante... Sim. Bem técnica também, né? Técnica. Respondendo de forma direta, objetiva, todas as perguntas. Temos uma postura mais comedida, também tradicional, do médico. Sim. Gostei muito da gestão. E esse é um dos... Que eu tô mais curioso pra saber qual é a verdade da história de cada um. Também. Do Luciano também, sabe? Da retribuição e tal. Você só me incomoda de dizer, Luiz Fernando? Qual foi o problema que você teve quando você era criança? Eu tive ischiositose, que é uma doença nos glóbulos brancos. Eu me tratei no Inca, e aí fiz tratamento até os meus oito anos de idade. Lá eu fiz químio, rádio... Você precisou tirar alguma cadeia ganglionar? Não, então, eu tive... A minha hipófise, por exemplo, ela não funciona. Então eu tenho hipotiroidismo. Hipótise? Hipótise? Não, hipótise. E aí a minha... O meu... Eu tomo hipotiroidismo por conta da... Da doença. Aproveitando essa linha então, ele pode me analisar dessa forma que ele me analisou aqui e é de boa? Cara, pode. Só que isso não é um diagnóstico direto, entendeu? O clínico precisa de exames, por exemplo. Você passa uma série, uma bateria de exames pra você tirar um diagnóstico desse. Exame de sangue, por exemplo, aponta como é que tá a dosagem da tiroides, por exemplo. Isso aí é o equivalente, por exemplo, o exame de toque pra câncer de mama, a mulher identificar um caroço, né? Tipo, é isso, é como se... É mais ou menos... É uma relação... Um pouco diferente, porque um caroço, ele já vai diretamente indicar alguma coisa um pouco diferente. Uma tiroides um pouco maior, ela pode ser só uma característica da família também. E o mundo em que ele é amigo do Rafael de faculdade? Não. Não existe esse mundo? Eu acho que não. Cara, não sei se o Rafael tem 27 anos, cara, ele só falou que tem 27. Você não é amigo de ninguém daqui. Você veio sozinho e vai voltar sozinho. Vem sozinho hoje hoje. Cara, os dois devem trabalhar na área, na minha opinião. Eu também senti. Pior que eu também senti uma pessoa gesticulando demais, tá ligado? Não. A cara do Chico descreveu meu pensamento, velho. Você não é amigo de ninguém daqui. Você veio sozinho e vai voltar sozinho. Vem sozinho hoje hoje. Uhum. Fechou o olho. Cara, os dois devem trabalhar na área. Caraca. Caramba, um amigo aí sim. Ele é estudante de medicina. Assim como seu amigo de classe, Rafael. Cara, eu vou puxar. Eu vou puxar. Eu vou querer a rinha de médico baseado na experiência. Eu quero saber como é que funcionam os procedimentos. Passo a passo. A princípio, agora eu só sou coordenador de uma UPA, né? Não opero mais. Mas, até poucos anos atrás, a última cirurgia que eu fiz foi de tiroides. A gente teve que fazer a remoção total da tireoide, né? Tireidectomia. Porque o paciente apresentava gânglios e esses gânglios poderiam ser malignos. Então, a gente fez a remoção da tireoide. Fez a remoção também de toda a rede ganglionar, porque já existia comprometimento dessa rede. Foi feita uma incisão bem grande aqui, né? No pescoço. Daqui até aqui. Na estrutura, todos os vasos que ficaram abertos. Depois entra o plástico. Fecha. Então, dentro do meu consultório, geralmente, o paciente chega, se apresenta pra Valéria. Ok. Ele vai entrar no meu consultório. E aí, eu vou começar sempre pela anamnésia. O paciente chega, fala com a Valéria. Explica a tua última cirurgia. Ela chega, Valéria. Eu falei o nome dela, porque me perguntaram no início. Aí, eu puxei o assunto. Ele trouxe a Valéria. Ele trouxe a Valéria. Todos os pacientes vão passar pela mesma bateria de exames, que é, inicialmente, a anamnésia. Depois, ele faz a Berg. O Minimento. Ou o Moca. Um dos dois. Isso vai variar de acordo com a escala de escolaridade dele. Escolaridade? Mano, ele tá falando de ser matéria. Você é burro ou faz? Não. É porque o Moca é um teste que você precisa ter um grau de capacidade de entendimento um pouco maior. Então, a gente, geralmente, separa pra pacientes idosos com uma escolaridade maior. Luiz Fernando, muito bacana o teu sétimo período de faculdade de medicina. Muito bacana mesmo. É muito bacana. É porque, assim, pra mim, é muito óbvio a discrepância de um conhecimento de campo. Muito. De um conhecimento, tipo assim, só. Teórico. Ah, faz uma anamnésia. Ele quis ir aí. Beleza. É procedural, deve acontecer assim. É isso. Dá uma borca, mas... Mas o relato não te traz aquela vivência. Não, não, não. Ele fala que a Valéria faz uma anamnésia, tipo assim. Ele não tá comente. Ele não tá comente. Então, pra vocês, o Magnus é o médico. Pra mim o Magnus é sem rio. Então, vamos... Tá, a mesa decidiu que o Magnus é o médico? É, pra mim, pra mim é. Brincos, tá com a gente. Mas decidiu... Aqui, eu sou Magnus. Eu acho que a gente eliminou. Fala, Brindo, fala. Eu acho que a gente já fez merda lá atrás, velho. Eu também acho. A mulher da Dengue, a busca da Dengue, velho. Você não comprou o Magnus em nenhum momento, né? Eu não comprei o Magnus. Não, mas também você queria votar em quem? Porque você não falou nada. Não, é porque quando... Eu fui injustiçado ali, cadê a moça da Dengue? Ela foi... ela era porra. Tá, ó. Magnus, então, é o nosso médico. Essa dinâmica me mostrou que o Luiz Fernando não é. Porque, cara, o Magnus, assim, ele pode não ser um profissional da medicina também, mas ele, assim, cara, meu irmão falou muito bem, assim, tecnicamente. Todas as procedimentos da cirurgia. Bom, então podem voltar os nossos futuros médicos processados. Doutor Rafael... Mas pode ser a tia da Dengue ainda na merda. Eu acho que ela impediram. Doutor... Eu acho que ela impediram. Eu acho que ela impediram. Para que o médico de verdade se prontifique e dê um passo à frente. Ah, não! Que? Não! Todos nós somos uma vergonha da profissão, velho. Todos nós somos uma vergonha. Esse moleque boicotou, pô. É culpa dele. Esse moleque se boicotou, pô. É impossível, gente. É impossível, gente. Não, não, não aceito. Não aceito. É. Não aceito. Que isso? Cara, meu Deus do céu. Tu é babaca, tá? Já começa agora. Tu é babaca. Você é um outro, irmão. Eu sou bucomaxilo. Sou dentista. Ah! Faz muito sentido, cara. Ele é bucomaxilo. Que é quase um médico. Também é cirurgia! Dependendo do nível do dentista bucomaxilo, ele é praticamente um médico. Do tanto que ele estuda realmente essa região. Que cofadinha, gente. 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 Dentista não é médico? Não. Dentista é dentista. Mas é médico? Passa a cura de odontologia. É odontologista. É odontologista. É odontologista. A favor. Ai, maior jogadorzão. Eu peço desculpas. Caraca. Caraca. É cansativo. É a minha fala. Eu entendo. Não, velho. Não deu, não, mano. Essa acho que foi a mais inesperada de todas. A próxima... Versões aí do lá, aqueles caras. Desculpa. A galera, eu falei. Era punheta, caraca. Eu não falei, mas estou falando agora, porra. Cara, eu sabe... Mano, não existe um universo onde o sorvete Magnus era pessoa, velho. Eu entrei no conceito que sou uma pessoa influenciável. Mas, porra, que merda. A única oportunidade que eu tinha de participar num dia, nós errou, velho. Que merda, cara. Porra, Chico Moeda. Você merecia mais sofrimento, Chico Moeda. Porra. Não, tem que aplaudir aqui. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Caraca, meu. O cara caiu... O cara caiu... Beleza, bacana, legal. Ok. Vocês ganharam. Beleza. Parabéns, Fernando. Então vai. Eu começo. Eu sou fisioterapeuta de geriatra. Mas tudo que eu falei é o que eu faço mesmo no dia a dia. Só mentir a profissão. Ah, estava pertinho ali, né? Estava bem a mentir a profissão. Você trabalha na saúde, mas você não é médico. Isso. Perfeito. É, eu também. Tudo que eu falei é verdade. Só que eu sou farmacêutica bioquímica. A área farmacêutica da patologia clínica médica. Pegou um pinzinho pra macetar a gente, nossa cabeça. Não, é a mesma coisa. Tem o médico e tem o farmacêutico. Marcelo, é. A pessoa estava realmente com o vibrador no cu. Mentira. Estava. Pior que estava, cara. História de verdade. Essa técnica de enfermagem. Acadêmica de medicina veterinária. Tá, beleza, Magno. Já além de psicopata, o que não era? Né? Eu sou dentista. Trabalho em hospital. Então, pelo destaco no ambiente hospitalar junto com colegas, eu operar junto deles. Porque eu sou buco maxilo. Tem hora do que escolher. Cara, que dente redinho. E a gente trouxe a cabeça e pescoço. Exato. E quando ele ficou falando muito de pescoço, eu ainda lembrei que eu uma vez fui num dentista e ele falou, eu sou praticamente um médico. Do tanto que eu estudei, do tanto de vivência que eu tenho, eu participo em cirurgias junto de outros médicos como se eu fosse um médico. Nossa. E aí eu, poxa, de tanto estudo que esses caras tem pra ser buco maxilo, igual ele tá falando agora. Ele participa de cirurgias junto de outros médicos, tá ligado? O bicho tem um nível, né? Aham. Elevadíssimo de conhecimento, tá ligado? Eu sou buco maxilo, aí eu tinha prática em tudo isso daí. E aí tu trouxe a cabeça e pescoço. Exatamente. Existe? Mas existe a especialidade de cabeça e pescoço. Existe. E só pra confirmar, o nome da especialidade é? Cirurgia de cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Aceita, aceita, aceita. Aceita. Não é possível que uma coisa de palavras já inventadas pelo homem, né? Na língua portuguesa. Ninguém inventou uma pra quem trata de pescoço e cabeça. Uma palavra difícil. Ditongo. Olha que palavra escrota, cara. Não inventa qualquer língua. Né? Ditongo. Tritongo. Inventaram o nome repuscado pra cabeça e pescoço. Cara, eu tô digno, né? A gente não cogitou que tinha um dentista nessa... Mas enfim. Nossa, real. Você já se formou então, né? Já formei. Eu formei em fevereiro de 2023. Tô no segundo ano de residência. Caralho, tá fresquinho. O cara não queria se eliminar. Ele falou que foi pra faculdade jogar bola, irmão. Mas eu gostava muito de jogar bola. É um dos exemplos. Olha, você aí então, eu tentei... Calma aí. Sempre quis falar isso pra você. Sempre quis falar. Desculpa. Eu tentei chamar a vinheta no próximo vídeo. Desculpa. Eu sou completamente conquistado pelo estômago. Com o petone recheado com queijo e macarrão e molho vermelho para acompanhar. Que isso? Cara, o que que tu fez, cara? Eu nem vim antes. Corta a batata, Maciel. Enquanto explica a receita... Olha lá. Seu jogação, isso aqui já é o suficiente. Propaganda da Tazun. Tô bravo. Agressão pode? Agressão pode? É mais ter chefe ou é mortes? Vou beber o macarrão dos caras. Eu morro um macarrão. Mano... Já tem um outro episódio massa também. Que episódio? Adorei esse episódio. Fala da mãe esse, viu, velho? Até a próxima.